Morreu John Magufuli, o presidente da Tanzânia e um dos maiores negacionistas da Covid-19. John Magufuli foi eleito pela primeira vez em 2015 e reeleito em outubro do ano passado em eleições sem observadores internacionais. Ele proibiu comícios políticos da oposição, prendeu dezenas de pessoas por blasfêmia, fez campanha contra contraceptivos, uma cruzada contra a comunidade LGBTQI+, proibiu meninas grávidas de frequentarem a escola e sufocou a liberdade de expressão e de imprensa em toda a Tanzânia, segundo afirmam várias organizações de defesa dos direitos humanos. Ele morreu num hospital na cidade de Darer Salam, aos 61 anos de idade, depois de sofrer por 10 anos de um problema cardíaco. O país não relata casos de Covid-19 por decisão do governo. Magufuli era um dos maiores negacionistas da presença da Covid-19 na África. Rejeitava as vacinas, desencorajava o uso de máscaras, dizia estar protegido da doença por intervenção divina e que seu país havia erradicado o novo coronavírus após três dias de orações por todo o país. Dois autos políticos da Tanzânia morreram de complicações associadas à Covid-19. O diretor-geral da administração pública, John Kijazi, e Seif Sharif Hamad, o primeiro vice-ministro do arquipélago de Zanzibar.